Enquanto o vírus Zika causa danos devastadores aos cérebros dos fetos em desenvolvimento, pode ser que um dia ele vire um tratamento eficaz para a glioblastoma, uma forma mortal de câncer no cérebro. Uma nova pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, em St. Louis, e da Universidade da Califórnia, em San Diego, mostra que o vírus Zika mata as células-tronco do câncer cerebral, o tipo de células mais resistentes ao tratamento padrão para câncer. Para investigar os efeitos do Zika vírus no glioblastoma, os pesquisadores utilizaram células-tronco de glioblastoma derivadas do paciente que expressavam marcadores de células-tronco, bem como as células de glioma diferenciadas, para determinar o impacto do vírus da Zika nas células-tronco e nas células diferenciadas. O vírus conseguiu infectar as células diferenciadas, mas a uma taxa significativamente menor do que as células-tronco. O vírus também impediu a proliferação das células-tronco, enquanto as células diferenciadas quase não foram afetadas. Esses efeitos específicos contra as células-tronco não eram uma propriedade geral dos flavivírus neurotróficos, classificação na qual o Zika vírus está inserido. Os pesquisadores também analisaram o efeito do Zika vírus em organóides de glioblastoma. Eles observaram que a infecção por Zika vírus reduziu as células-tronco do câncer nos organóides e aumentou a apoptose. Para avaliar os efeitos oncolíticos do Zika vírus em vivo, eles geraram gliomas em camundongos. 33 camundongos com tumores foram divididos em dois grupos. Duas semanas após a implantação das células do tumor, os animais foram tratados com o tampão salino no grupo controle ou com o vírus Zika, injetados diretamente no tumor. O exame histológico, uma semana após o tratamento, demonstrou que 18 tumores tratados com o Zika vírus eram menores em comparação aos 15 tumores tratados com o tampão salino. Além disso, os camundongos tratados com o Zika vírus sobreviveram mais do que aqueles no grupo controle. Os pesquisadores também introduziram duas mutações, que enfraqueceram a capacidade do vírus de infectar células, como uma medida de segurança. Mas o vírus mutado ainda seria capaz de crescer em células tumorais, possui um sistema de defesa mais debilitado, mas seria eliminado rapidamente em células saudáveis. Tanto o Zika vírus selvagem quanto o mutado exibiram atividade contra as células-tronco do glioblastoma. Esses dados sugerem que as cepas modificadas podem promover infecção e lise das células-tronco do glioblastoma, com menos toxicidade para as células neurais diferenciadas, que estão ao redor. Assim, a infecção por Zika e o tratamento com radioterapia ou quimioterapia terão efeitos complementares. O tratamento padrão mata a maior parte das células tumorais, mas muitas vezes deixa as células-tronco intactas, que vão regenerar o tumor. O Zika vírus ataca as células-tronco do câncer, mas ignora a maior parte do tumor. Se o Zika fosse usado em pessoas, teria de ser injetado no cérebro, provavelmente durante a cirurgia para remover o tumor principal. Se fosse introduzido através de outra parte do corpo, o sistema imunológico da pessoa o eliminaria antes que ele pudesse alcançar o cérebro. A ideia de injetar um vírus conhecido por causar dano no cérebro das pessoas parece alarmante, mas o vírus Zika pode ser mais seguro para uso em adultos porque seus principais alvos, as células neuroprogenitoras, que ainda não estão completamente diferenciadas, são raros no cérebro adulto. O cérebro fetal, por outro lado, é cheio dessas células, como as células-tronco, e por isso a infecção por Zika antes do nascimento produz danos cerebrais graves. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima!